Paulo e Silas Mal algum ele não cometeu Porque pra cá o evangelho de Jesus Cristo O poderoso eterno filho de Deus A meia-noite eles cantavam a hino de louvores De repente o terremoto aconteceu As portas das prisão foram abertas E o alicerce do cárcere se fendeu O caseireiro aguardando naquela hora Ele pensou que os presos teriam fugido Lançou a mão na sua espada Pra cometer um próprio suicídio Paulo e Silas cheio do poder de Deus Eles gritaram não te faça mal assim As portas das prisão foram abertas E nós todos estamos aqui O caseireiro para Paulo e Silas falava O que farei para salvar a minha alma Crer somente no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa E será salvo tu e tua casa O caseireiro O caseireiro levou Paulo e Silas para sua casa Olha, irmãos Olha, irmãos, o que foi que aconteceu Paulo e Silas Paulo e Silas Paulo e Silas pregou evangelho para eles Toda a família do caseireiro se converteram O que farei, Senhor, o que farei Para alcançar a salvação da minha alma Crer somente no Senhor Jesus E será salvo tu e tua casa Tchau